E olha, chegou ao Brasil o maior carregamento de máscaras da Operação Especial do Ministério da Infraestrutura. A aeronave da Latam pousou em São Paulo com 11 milhões e 800 mil máscaras cirúrgicas a bordo. O voo foi o 35º dos mais de 40 contratados para trazer equipamentos de proteção da China.